Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde, aqui do canal, em que hoje eu irei responder a mais uma interessante questão que eu recebo com bastante frequência nos comentários dos vídeos aqui do YouTube. Qual seria a pronúncia correta do tetragrama, Yud-Hei-Vav-Hei, que é o nome de Deus mais amplamente utilizado pela Bíblia hebraica? E a resposta mais honesta para essa pergunta é que ninguém sabe dizer com certeza, sem quaisquer dúvidas, qual seria a pronúncia mais, digamos, original do tetragrama. Isto porque o nome de Deus acabou caindo em desoso, especialmente a partir do período persa, muito provavelmente porque os judeus tinham receio, a partir do exílio na Babilônia, de que o nome de Deus pudesse ser profanado por outros povos, e também porque eles desenvolveram cada vez mais um respeito por esse tetragrama. E como o alfabeto hebraico é formado apenas por consoantes, sendo que ali as vogais seriam acrescentadas pelas pessoas naturalmente, que já eram falantes desse idioma, o idioma hebraico, em sua própria época, que era um idioma vivo, aconteceu de que ao longo da história, devido a esse desuso do tetragrama pelas pessoas no geral, ele não foi bem transmitido, como que nós deveríamos realizar, então, uma correta vocalização dele. E algo muito interessante a respeito dessa transmissão do tetragrama, é que nós podemos observar que ele também, até mesmo dentro dos livros que fazem parte da Bíblia hebraica, ele foi cada vez menos empregado. Por exemplo, o livro de Deuteronômio. Ali, em Deuteronômio, nós observamos que o tetragrama é empregado mais de 500 vezes. Em outros livros, como é o caso do livro do profeta Jeremias, nós observamos o emprego do tetragrama mais de 700 vezes. Enquanto que em livros mais recentes, como é o caso do livro de Daniel, que é o livro mais recente de toda a Bíblia hebraica, nós observamos que ali o emprego do tetragrama se dá menos de 10 vezes. Enquanto que em outros livros também, que são posteriores ao exílio babilônico, como, por exemplo, o livro de Esther, o livro de Eclesiastes e o livro de Cânticos, estes dali, nós não encontramos o emprego do nome de Deus em nenhuma ocasião. O que nos ajuda a entender que, de fato, os judeus foram gradualmente evitando não apenas pronunciar o tetragrama, o nome de Deus, mas também evitavam até mesmo escrever o nome de Deus. Foi se desenvolvendo uma cultura de deixar este nome cada vez mais sagrado e ter um maior cuidado em relação ao nome de Deus. Isto nós podemos observar também em traduções da Bíblia, como é o caso da Septuaginta, que foi a Bíblia que os judeus edenistas traduziram na Antiguidade para o grego. Toda vez que os judeus encontravam um tetragrama, eles substituíam pela palavra grega Kyrios, que significa Senhor. Algo também que nós podemos observar, inclusive, nas traduções para o português das Bíblias de hoje, em que, ao invés de a maior parte das editoras de Bíblias utilizarem o tetragrama ou alguma vocalização que pudesse ser mais próxima ao original, eles substituem por Senhor, que é também um costume que vem desde os judeus da Antiguidade. E também, até mesmo no judaísmo, quando fazia-se a leitura pública da Torá nas sinagogas, normalmente, o costume antigo era que os judeus substituíssem o tetragrama por Adonai, que significa Senhor, ou ainda que realizassem uma substituição por Hashem, que em hebraico significa o nome. E é por isto, por estas razões, então, que o tetragrama, ao longo da história, a vocalização correta dele não foi muito bem transmitida. No entanto, como nós sabemos, observando fontes antigas, incluindo o Talmud, que o tetragrama ainda era empregado, especialmente pelos sacerdotes do templo, ainda em ocasiões solenes que existiam nas festas do templo sagrado, e também que ele era empregado, ainda mantinha-se uma tradição oral em respeito à pronúncia do tetragrama, e também os samaritanos tinham o costume de utilizar o tetragrama, nós conseguimos tentar uma aproximação daquilo que seria a pronúncia ou a vocalização do tetragrama com base em fontes antigas, especialmente em transcrições do tetragrama para outros idiomas, como é o caso principal do idioma grego. Algo muito interessante a respeito da versão septuagenta da Bíblia que sempre realizava essa substituição por Quírios ao invés de escrever o tetragrama é que foi encontrado um fragmento denominado de Fragmento 4Q120, que é um fragmento datado do primeiro século antes da Era Comum, e é o único que nós conhecemos que manteve uma transcrição do tetragrama, em que ali nós encontramos ele, o nome de Deus, sendo escrito como Iaô, sendo que este é também o único exemplar conhecido da septuagenta que não substituiu o tetragrama por Quírios. Ainda outros testemunhos gregos importantes sobre a vocalização do tetragrama podem ser encontrados também com os pais da igreja, que estiveram em contato tanto com comunidades judaicas na Antiguidade, assim como também com comunidades samaritanas. Por exemplo, uma destas antigas fontes em grego que nos menciona a respeito de como seria a pronúncia do tetragrama é de Clemente de Alexandria, onde nós encontramos ali a vocalização como Iaôê ou então como Iaôai. Também nós temos Epifânio de Salamina, onde nós encontramos a transcrição do nome do tetragrama como Iaôé. E também nós temos Teodoreto de Ciro, que nos informa que os samaritanos também utilizavam uma transcrição ou uma pronúncia então como Iaôé. Então, tendo por base principalmente estes testemunhos mais antigos sobre como que os judeus e os samaritanos na Antiguidade pronunciavam o tetragrama, é que os acadêmicos hoje conseguem tentar então estabelecer que a pronúncia talvez mais original ou mais aceitável do tetragrama seria algo como Iaôé, algo bem parecido, como se nós tivéssemos apenas vogais ali no nome, ou talvez como Iaôé, com um leve tom de V que nós temos ali no final. Estas são as ideias que hoje, no meio acadêmico, são as mais aceitas para aquilo que nós teríamos então como a pronúncia do tetragrama. Mas é claro, ainda existem, permanecem algumas incertezas em relação a essa vocalização. Com isto, eu espero ter respondido essa interessante, curiosa questão que chega realmente com bastante frequência aqui em vários vídeos do canal. Mas se ainda restaram dúvidas a respeito deste tema e também de vários outros temas relacionados à cultura judaica, à cultura cristã e às suas histórias, vocês podem escrever nos comentários dos vídeos logo aqui abaixo, inclusive aqui abaixo do vídeo. E também, para aqueles que gostaram demais este pequeno estudo aqui no canal, convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais. E também, para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoies. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí